Olá, sou Jorge Cadete, tenho 45 anos e fui jogador profissional de futebol. Cheguei ao Sporting com 15 anos, fiz toda a minha formação aqui e durante 12 anos foi a minha casa. Por isso tenho o Sporting no coração. Após deixar de jogar futebol, decidi apostar na minha formação. Tirei o curso de Técnico de Hardware, Web Design, CAF, Direção Desportiva, curso do FAB de Treinador e neste momento encontro-me a tirar a licenciatura em Treino Desportivo de Modalidade de Futebol. Para ultrapassar este desafio, vou utilizar os meus conhecimentos e as minhas táticas de treinador para surpreender, na linha defensiva, bolas de sabão. A linha média, criativa e com malabares. A linha média, criativa e com malabares. A linha média, criativa e com malabares.